A gente vem falar um pouquinho aqui sobre criar aplicações modernas em Liferay. Primeiramente eu sou do time da infraestrutura, eu quero falar um pouquinho o que é a infraestrutura em si, que é um time recente, novo. Então a infraestrutura ela vem para facilitar a vida dos desenvolvedores front-end na Liferay. Tanto externo como interno. Mas eu quero trazer uma perspectiva diferente para vocês nessa palestra. Eu não quero falar de modernidade no termo visual. Quero mostrar para vocês como começamos a criar aplicação moderna em Liferay de XP. Então primeiro eu quero falar um pouquinho das expectativas de um desenvolvedor front-end. Ou seja, a expectativa dele é desenvolver front-end dentro do ecossistema Liferay ou fora do ecossistema Liferay. Um desenvolvedor front-end ele espera que ele possa utilizar o NPM. O que é NPM? Muitos aqui talvez não devem conhecer, mas NPM é uma das principais ferramentas para ele poder criar suas aplicações hoje. Ou seja, para ele poder utilizar os frameworks mais modernos que existem. Só para vocês terem uma noção, o NPM ele tem mais de 808 mil pacotes registrados. Isso é gigante. O NPM ele é um gerenciador de pacotes. Ou seja, algum desenvolvedor ele criou alguma aplicação que faz alguma coisa para facilitar para outro desenvolvedor e ele publica isso na nuvem. E o desenvolvedor pode consumir isso de forma rápida e simples e ele não tem que ficar reinventando toda hora a roda. No último mês foram mais de 27 bilhões de downloads. Ou seja, dá para vocês terem uma emoção gigante do consumo do NPM no cenário de front-end. Um desenvolvedor também ele quer poder estar utilizando o Babel. O que é Babel? Babel é uma ferramenta que os desenvolvedores front-end utilizam muito. Ou seja, o Babel te possibilita que você possa utilizar as especificações mais recentes do JavaScript. Ou seja, em 2018 lançaram novas especificações e eu quero utilizar agora na minha aplicação. Antigamente você não podia, porque navegadores mais antigos como o IE7 e o IE6 ainda não estavam implementados. Então o Babel ele torna isso mais possível. Ou seja, você pode utilizar as especificações mais recentes e que não vai quebrar a sua aplicação em navegadores mais antigos. Então os desenvolvedores front-end querem utilizar isso. E essa ferramenta está incluída no ecossistema NPM. Está lá. Os desenvolvedores também querem poder utilizar bibliotecas e frameworks. Ou seja, ele quer utilizar React, ele quer utilizar Angular, ele quer utilizar Vue. Essas são um dos três principais pilares para um front-end poder criar uma aplicação de alto nível, podemos dizer, hoje em dia. E os vendedores também querem utilizar as dependências. Ou seja, ele quer utilizar algum utilitário que ele possa formatar a data, por exemplo. Ele quer poder utilizar isso. Ele não quer ter que refazer tudo do zero. Então o NPM se torna muito importante para um desenvolvedor front-end. Os desenvolvedores em Liferay, eles também pediram para a gente, através do Liferay Community, como incluir o React dentro do Liferay 7, como incluir bibliotecas de terceiros dentro do Liferay 7. E isso a gente viu que é muito importante, na verdade é muito importante ter esse suporte dentro do NPM. E dentro do Liferay, em versões mais antigas, você não era tão capaz de poder incluir essas bibliotecas de terceiros dentro do Liferay por recursos de OSGI, por exemplo, dentro do Liferay. E a modularização que a gente tem em versões mais antigas. Pensando nisso, a gente introduziu o suporte ao NPM em outubro de 2017, a primeira versão. A gente deu esse suporte ao Liferay com a ferramenta que a gente chama de Liferay NPM Bundler, que possibilita que você possa utilizar essas dependências e que o Liferay vai entender quais são essas dependências e o que ele precisa para poder baixar e, na sua aplicação no browser, entender isso. Baseado nisso, a gente baseou em alguns requisitos para a gente começar a desenvolver essa ferramenta. Algumas delas são... O desenvolvedor pode utilizar qualquer ferramenta do NPM, não importa qual for. Ele tem que fazer o deploy de maneira transparente, ou seja, ele não tem que ter dificuldade para fazer esse deploy. Ele tem que ter uma integração perfeita com a página, ou seja, você tem mais de 10 projetos no Liferay, ele não vai carregar todos esses 10 projetos de uma vez só, ele tem que carregar sob demanda. Ou seja, ele tem que carregar apenas o que a página está precisando para ser renderizado. Então, imagina o seguinte fluxo. Esse é um fluxo de um desenvolvedor qualquer que está desenvolvendo em Liferay, na primeira versão do Liferay NPM Bundler, que a gente disponibilizou em outubro de 2017. Ele tem seu projeto, certo? E ele pode utilizar as suas dependências do NPM. Ele utiliza configurações do Liferay NPM Bundler e também utiliza algumas configurações de Gradle para a parte de Java para poder fazer deploys. Isso ele faz um deploy para o Liferay. O Liferay tem ali alguns carinhas como esse GA e alguns requisitos que a gente adicionou para o Liferay entender quais são as dependências que todos os projetos têm do NPM e acoplar em um só. O usuário acessa no browser. Então, a gente manda para o browser quais são um path, ou seja, um path é um caminho com várias dependências de todos os projetos, ou seja, tudo reunido em um só lugar. Se você tem projeto A, você tem projeto B, projeto C e aí vai. Então, a gente reúne todos esses projetos, quais são essas dependências. E a gente acaba resolvendo também, ou seja, se você tem a mesma dependência, a gente não vai carregar esses mesmos arquivos duas vezes no browser, por exemplo. Mas eu não quero que vocês entendam todo esse fluxo aqui. Eu quero apenas que vocês olhem para ele e vejam alguma série de complexidades. Ou seja, a gente tem Gradu ali e vários outros carinhas que talvez se torna complexo ainda para um desejador front-end em Liferay. Então, a gente começou a escrever um artigo no Liferay Community, descrevendo alguns problemas que a gente achou na versão 1.0 e também a partir de alguns feedbacks que a gente recebeu. E com isso, a gente notou alguns problemas. Ou seja, o desejador front-end ainda precisava ter conhecimento sobre o Liferay. O desejador front-end tem que estar no conforto dele. Ele não precisa entender sobre o que é o SGI, o que é PortAlete, o que é Blade, Gradle. Ele não precisa desse conhecimento. Em aplicações mais complexas, ele precisava fazer algumas configurações em Gradle. Ou seja, o front-end não sabe muito bem essa parte de Java. Então, para um desejador, ele não precisa disso. A gente também tinha um problema com a versão 1.0 no Liferay NPM Bundler, na nossa ferramenta que dá suporte ao NPM dentro do Liferay, que ele resolvia dependências de maneira agressiva. Ou seja, se eu tenho uma dependência que foi desenvolvida por um desenvolvedor no passado, utilizando a primeira versão, e em uma segunda, e mais tardar, algum desenvolvedor usou a versão mais recente dela, o Liferay entender que eu vou, em vez de eu empurrar as duas dependências para o mesmo browser, eu vou resolver apenas com a mais recente. Ou seja, isso é correto na questão semântica. Mas isso não é uma melhor das opções. Por quê? Se um... dependendo de bibliotecas, isso pode acontecer break changes. Então, para um desenvolvedor vai ser muito ruim ele tentar identificar qual é o problema que está acontecendo na aplicação, porque a API daquela dependência minha alterou a minha versão. Então, isso se tornava ruim e frustrante para um desenvolvedor. Então, com isso, a gente introduziu o suporte melhor ao NPM, que foi lançado na versão do 7.1. Introduzimos algumas melhorias nele. E continuamos com o nosso artigo, uma série de artigos, que são os três. O primeiro foi onde a gente falou sobre quais eram os problemas da ferramenta na primeira versão. E no segundo, a gente explica como a gente resolveu essas dependências. E no terceiro, a gente mostra um caso real, utilizando, por exemplo, a framework Angular de um caso hipotético. A gente resolveu um dos problemas, era o que eu acabei de falar, essa duplicação, ou seja, a resolução da mesma versão, na mesma versão semântica. Eu tenho a versão .x, então eu vou pegar a mais recente. A gente resolveu da seguinte maneira, eu tenho a versão Angular, então agora a gente colocou um escopo de dependência MyProject. Ou seja, o nome do seu projeto vai ficar atrelado ao nome da sua dependência. Então, assim, projetos diferentes vão ser carregados. A gente não vai resolver apenas só aquele arquivo, a gente não vai carregar apenas aquele arquivo. A gente vai carregar os mesmos arquivos, ou seja, a gente vai carregar o AngularCore para o MyProject e o AngularCore para outro projeto, por exemplo. Mas isso se torna ruim também, por um outro lado. Ou seja, frameworks isso é bem ruim mesmo. No caso até do Angular, que ele se data como framework, porque eu não posso carregar o AngularCore dentro da mesma aplicação, na mesma página. Eles não vão trabalhar muito bem. Então, a gente trabalhou em uma estratégia chamada Provedores. Provedores são, basicamente, um pack de som, ou seja, um portrait, que ele não vai ser visto, apenas o Life vai entender ele, onde eu digo quais são as minhas dependências e depois eu posso consumir eles. Então, imagine o seguinte, eu tenho um projeto A, tenho um projeto B e eu tenho um provedor. O projeto A e o projeto B, ele tem as mesmas dependências em ambos. O provedor, ele tem as mesmas dependências de projeto A e projeto B. Então, o que é que eu faço? O meu projeto A e o B, ele irá consumir do meu provedor. Então, assim, a gente não carrega as duas aplicações, resolve os dois casos. Ou seja, a gente não vai mais fazer a resolução agressiva da dependência. E, além do mais, a gente não vai carregar as frameworks com dois pacotes diferentes e para não causar problemas. Isso é refletido em um pack de JSON. O pack de JSON é um arquivo que o NPM entende, ou seja, onde eu descrevo o nome do meu projeto, a descrição e onde eu descrevo as minhas dependências. Nesse meu caso, eu estou descrevendo as dependências do Angular Core. E, no caso dos meus consumers, que são o meu projeto A e o meu projeto B, ele está consumindo simplesmente do meu Angular Provider as minhas dependências. Mas, com isso, com essas novas melhorias do NPM Support, também introduzimos um workflow mais moderno para um desvador front-end. Ou seja, um desvador agora, ele não precisa mais entender sobre o SGA e sobre o Blade. Ele vai estar totalmente na sua zona de conforto, ou seja, a zona de conforto NPM. Ele não precisa ter que criar algum portrait em Java para isso, ou usar o Blade para dar um start. Então, nós temos um artigo que agora já está publicado no Live NPM Build Tools, ou seja, é um repositório da gente, onde a gente colocou lá alguns tutoriais sobre como você pode criar um portrait 100% em JavaScript, ou seja, sem precisar de nada de Java. Então, com isso, a gente criou uma ferramenta que a gente chama de Generator Live Bundle, que possibilita que você possa estartar o seu projeto com alguma aplicação. Ele é repetido mais ou menos assim. Ele pergunta algumas coisas, onde eu quero, por exemplo, eu quero criar um Portrait React, e você escolhe alguma base. Se você quer começar com React, se você quer começar com Metal, se você quer começar com Angular, ou com Vue, ou com Vanilla. E a partir daí ele vai criar um Scarfold, uma estrutura básica para você poder começar a estartar. Se você notar ali, ele criou alguns arquivos bem conhecidos da comunidade Desenvolvedor Frontend, ou seja, ele tem um Package, ele tem um Widma ali, ele tem um simples CRC, então ele não tem nenhuma coisa de Blade ou de Build, nada que o Desenvolvedor Frontend precisa conhecer para começar a Desenvolver em Lifer. Então, quais são os benefícios com isso que a gente começou a implementar? A gente implementou uma série de benefícios aqui, ou seja, a gente criou uma base sólida de suporte ao NPM. Então, isso começa agora a possibilitar uma série de... que o Desenvolvedor possa começar a se preocupar mais com experiências no usuário, ou seja, ele vai começar a poder agora utilizar React, ele vai poder começar agora a usar Angular ou Vue, e para se preocupar mais com o usuário e com sua aplicação em si. Então, o Desenvolvedor vai começar a se preocupar mais com umas métricas de orçamento, que a gente chama de Milestone Times, ou seja, o tempo do usuário. Por exemplo, nesse caso, eu quero ter uma métrica que eu chamo Time to Interactive. O Time to Interactive é a primeira vez que o seu usuário acessou e teve uma interação com a sua página. Então, se o usuário, ele demorou cerca de pelo menos 10 segundos para interagir com o seu site, pode ser que está tendo um nível de abandono gigante no seu site. Isso são informações que são dadas até pela Google na sua plataforma de web developers para os desenvolvedores front-end. O outro segundo é a primeira vez que sua página foi renderizada, ou seja, à medida que o usuário está acessando no Google e pesquisando o seu site, na hora que ele clica, esse tempo começa a contar. Então, quando o usuário começa a ver sua página sendo renderizada, é onde a gente começa a medir essa métrica, ou seja, a minha página demorou dois segundos para poder ser renderizada. Isso é muito importante. Se você diminuir esse tempo, significa que você conseguirá captar mais usuários e você não terá um nível de abandono tão grande na sua página. Então, você começa a pensar mais nesse tipo de métrica. Uma outra métrica também que fica muito atrelada a essas três, ou seja, todas elas andam juntas, é que você tem que começar a pensar no tamanho da sua aplicação, ou seja, meu código JavaScript da minha aplicação toda, ela tem dois Kbytes, por exemplo. Então, se a sua aplicação é muito grande, ela irá demorar de ser carregada, irá demorar de ser analisada pelo navegador, enfim, ser executada. Então, tudo isso é muito importante para uma experiência fluida do usuário, para ele ter uma rápida interação com o seu site. Se ele sentir que sua aplicação está muito lenta, ele vai começar a abandonar seu site e você vai perder ele, talvez para sempre. E basicamente é isso. A gente está trabalhando mais em melhorias para um desvendor front-end. A gente realmente espera que com essas mudanças recentes no Live NPM Bundler, possibilitam que vocês possam criar aplicações mais ricas e aplicações mais fluidas para os usuários. E agradeço o tempo de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.